Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo aqui o Caio Coppola. Obrigado, Caio. Você sabe, você foi muito pedido aqui no programa, certo? Acredito. É legal isso, é muito legal. A gente conversa aqui livremente sobre política, comportamento. Eu queria te fazer uma pergunta que não é tão óbvia assim. Mas eu ouvi você falar isso em algum lugar ou escrever. O seguinte, que vínculo que tem que você faz entre ceticismo e ser conservador? Porque normalmente quando se fala em conservador, as pessoas pensam pela gente muito religiosa. Ou pensam-se no clã Bolsonaro. Então, como que você faz esse vínculo entre ceticismo e ser conservador? É engraçado esse ponto que você tocou, professor, da associação que as pessoas fazem entre conservadorismo e bolsonarismo. O bolsonarismo, na verdade, ele é uma amálgama de correntes de direita. Você tem o reacionalismo, o conservadorismo também, até o liberalismo e, vamos dizer assim, o lavajatismo, o denismo. Sim. A cola disso tudo é o antipetismo. Mas ali dentro você tem uma série de correntes e aí eu acho que ainda é um movimento político que está achando a sua identidade. Agora, falando sobre o ceticismo político especificamente, eu acho que ele vem daquela noção da fundação mesmo da filosofia moderna, da dúvida hiperbólica cartesiana. Então, cogito ergo sum. Eu penso, eu questiono, eu duvido, logo eu existo. Então, isso daí é fundamental para a gente discutir até a essência do que é ser senhor das suas próprias ideias, né? Então, inclusive, como uma crítica, só fazendo uma digressão, porque eu acho que o assunto é interessante. Não sei se você conhece o Eckhart Tolle, entendeu? Coisa desse cara. Ele é considerado um guru do ponto de vista de autoajuda, mas eu acho que é mais que isso. Ele tem uma obra chamada Poder do Agora. Ele era um cara universitário que um belo dia acorda, ele era muito deprimido, tinha acesso à crise do pânico, esse tipo de coisa. onde ele acorda falando o seguinte, pô, não aguento mais conviver comigo mesmo. E aí ele tem um insight. Às vezes a gente passa por isso. Verdade. Só que isso significa o quê? Qual que é a implicação disso? Que a consciência que pensa não é a consciência que é. Ou seja, que a essência é anterior ao pensamento. E enquanto a essência está no presente, o pensamento está ou no futuro ou no passado a serviço do ego. Então, ele vai desconstruir Descartes. É muito interessante do ponto de vista filosófico e como recomendação. Você acha que funciona? Você lê o livro. Li. Você acha que funciona assim como dica? Funciona porque você começa a entender que você pode ser, vamos dizer assim, mais independente em relação às armadilhas que a sua mente prega em você. e voltando aí, saindo da digressão ao ceticismo, você é um expert, você foi prefaciador, não foi, daquele livro do Oakshot lá? Foi. No Fé na Política. Política da Fé e Política do Ceticismo. Política da Fé e Política do Ceticismo. Então, eu acho que isso daí é um traço muito importante. E falando em filosofia, eu acho legal quando a filosofia é a parte da realidade. Vou dar um exemplo prático de ceticismo. A gente estava numa discussão e aí aquela ânsia das pessoas de rotularem a gente, falaram, não, não, mas o Caio é eleitor do Bolsonaro. E aí eu interrompi a pessoa e falei, eu falei, não, eu fui eleitor do Bolsonaro. Não, mas como assim? Qual que é a diferença? Eu falei, pô, a diferença é fundamental. Que significa que naquelas condições de temperatura e pressão, dentro daquele contexto, com aquelas externalidades, eu dei o meu voto para o Jair Bolsonaro no segundo turno. Se a eleição fosse hoje, novamente eu passaria por esse processo de análise. Dependendo de quem estava concorrendo, qual era a situação. Exatamente. Então, vamos dizer assim, esse abandono da paixão e essa racionalidade baseada no questionamento, aquele mote lá de um outro entrevistado seu, que é o deputado estadual, o Arthur Duval, vamos questionar tudo, ele sempre fala isso, o Arthur, e é muito verdade. A gente tem que estar sempre submetendo as nossas ideias, os nossos preconceitos, os nossos julgamentos a uma nova análise. É porque o interessante, Caio, é que se a gente pensar no debate, a gente já já chega na tua experiência de mídia, mídias sociais, se a gente pensar no debate público e político no Brasil nos últimos tempos, normalmente quem se acha cético é quem está mais associado a posturas ditas progressistas. Porque, por exemplo, se eu sou cético, talvez eu não seja religioso. Se eu sou cético, talvez eu não acredite em Deus ou alguma coisa assim. Enquanto que, normalmente, se pensa que a gente assim é o dito progressista. Quando, na realidade, quando você vai na história da filosofia, se você pegar, por exemplo, o autor como David Hume, no século XVIII, o escocês, ele é um claro antecessor do pensamento conservador britânico e ele é o maior cético da filosofia moderna. E a ideia é que, assim, como eu não acredito nas construções da razão, então eu acho que deve se levar em conta hábitos, costumes. Esse vínculo, eu não sei qual é a tua sensação na tua experiência profissional, mas eu acho esse um dos vínculos mais difíceis no debate político. Em termos de linguagem, de você conseguir, é claro, você consegue escrever um texto, uma coluna, um livro, isso tudo bem. Mas no debate, assim, mais aberto, em mídia, se você for explicar isso, por exemplo, num jornal da cultura, ou explicar isso num debate, qual for, normalmente é difícil os vínculos. O que você acha dessa, uma certa tendência à pobreza de linguagem no debate público? É, na verdade, a gente muitas vezes é vítima até de externalidades, né, Pondé? Então, eu, por exemplo, falando da minha experiência pessoal. Você fez direito, né? Eu fiz direito. A São Francisco? Isso, isso, sobrevivi. Você trabalhou como advogado em algum momento? Não, não, continuo com a reputação ilibada. Não manchou a sua reputação, senhor advogado, mas diga. A reputação é ilibada, não tenho notável saber jurídico. Se bem que eu acho que eu já qualifico para ser ministro do STF, eu vou julgar por algumas pessoas que estão lá. Mas então, muitas vezes, as externalidades, elas acabam definindo até a percepção que as pessoas têm da gente. Você é colocado num determinado frame que orienta a percepção geral. É difícil enriquecer o debate, é difícil introduzir uma noção como o ceticismo, quando isso pode ser muitas vezes associado a um pessimismo inveterado, que não é o caso, pode ser associado a uma falta de religiosidade, que não é o caso. Niilismo. É, um niilismo, um fatalismo, alguma coisa desse tipo. Mas é o desafio. Eu acho que a gente também não pode embarcar, já que estamos falando de ismos, a gente não pode embarcar num elitismo e abandonar a missão de agregar valor ao debate público. Ou de achar que as pessoas não vão entender isso ou aquilo. Eu confio muito no que o professor Augusto Nunes chama de sabedoria subjacente do povo. Sabe? Sim. Eu acho que existe um feeling aí. E muitas vezes as elites, sejam elas da mídia, da política, do estamento burocrático, elas se descolam muito das vozes das ruas. Eu procuro estar sempre atento. É isso, na verdade, essa ideia que você falou do Augusto Nunes, isso é na filosofia o conceito. Se você, a gente estava no século XVIII, o Adam Smith, no século XVIII, ele fala isso. E é por isso que ele, inclusive, defende a economia livre. É uma tese conhecida. Como se fosse um, sei lá, um consciente coletivo que orientasse a mão invisível do mercado. Exatamente. É impossível qualquer pessoa saber, com certeza, o que as pessoas vão fazer, do ponto de vista econômico. Porque as pessoas têm, mesmo que seja um micro conhecimento, esse é difundido. É isso que você está falando. E o negócio do planejamento, já que a gente falou da política de fé. Tem um estudo muito interessante, ele é citado num livro, eu esqueci a tradução para o português, mas em inglês ele se chama Reworks. Ele é um livro disruptivo, sobre empreendedorismo. Então, um dos mandamentos é planejar, é adivinhar. E olha que interessante, eles pegaram um estudo, acho que australiano, tem 5 mil ou 3 mil business plans de startups. E desses, eles identificaram que só 3 ou 5 seguiram a risca, o business plan determinado. E os 3 ou 5 que seguiram, as empresas quebraram. Então, assim, é sempre uma falsa sensação de controle. Então, se você não consegue projetar no tempo nem o sucesso de uma companhia, imagina de uma economia. Imagina a loucura, a insensatez de uma economia planejada, com preços artificiais ou políticas públicas progressistas que não fazem como o conservadorismo, que adequam a norma ao costume, mas sim fazem um top-down, de cima para baixo sempre. Então, você tem, por exemplo, já que a gente falou no STF, você tem ministros lá se arvorando da sua superautoridade para determinar mudanças na legislação que são contrárias ao que pensa 80% da população brasileira. Isso que você estava dizendo me parece que planejar tem algo a ver com intuitivo, com, sabe, não só geométrico, matemático. É, na verdade, assim, o mundo é daqueles que conseguem se adaptar, né? E a sensação de controle que o planejamento dá, ela é, de certa forma, falsa. Aqui a gente não está fazendo uma apologia do caos, é longe disso. Agora, conforme as externalidades vão se apresentando, conforme a conjuntura vai mudando, você vai adaptando o seu comportamento. Existe uma grande discussão, por exemplo, voltando para o conservadorismo, né? Fazendo um link aqui, se conservadorismo é uma ideologia ou não. Eu, particularmente, considero que não é uma ideologia porque não é estanque, não é um frame, é um modo de pensar, é um modo de encarar o mundo, né? Então, quando você fala em conservadorismo, né? Preservar as conquistas da humanidade, reformando as injustiças e priorizando o costume em relação à norma. Esse tipo de coisa, ele não elimina o fato de que os costumes, mesmo a moral, ele tem uma certa fluidez e uma evolução natural. Então, o que era o correto para um conservador há 100 anos, não é exatamente o que é correto para um conservador agora. Portanto, as coisas mudam de qualquer jeito. Exatamente, exatamente. A sociedade evolui. Mas a gente sempre vai, o conservador sempre vai olhar com muito carinho para a história, para as tradições, justamente porque ele quer evitar aquela arrogância intelectual de achar que você pode mandar no mundo, quando a gente sabe que muitas vezes a gente nem arruma o próprio quarto, né? Eu, pelo menos, tenho sérios problemas com isso. Mas, fala uma coisa, que idade você tem, Caio? Eu tenho 32 anos. Como que um cara de 32 anos acabou pensando assim? Ah, você sabe... Quando você falou alguma coisa assim como um certo cuidado, carinho, não lembro exatamente a palavra, mas com o que já foi vivido, pensado. Você sabe aquela definição do Edmund Burke, que a sociedade é a comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos e os que não nasceram. E lembrou isso quando você estava falando. Então, assim, como é que é ter 32 anos e pensar assim... Como é que é isso com as minas, por exemplo? Como é que fica isso? Eu acho que, para mim, é muito interessante esse ponto, porque aí está outro lugar em que a esquerda tem um monopólio, né? Que é o cunes, o atributo daquilo que é... Como que a gente poderia traduzir, né? Charmoso, cativante... Descolado, esse tipo de coisa. Quando, na verdade, a gente pode usar, e nas palavras do Caetano mesmo, usar a realidade a nosso favor, né? E o que eu acho que a direita tem que trabalhar melhor, e isso vale para as minas e vale para a política, é o seguinte, é persuasão. Persuasão. Eu não acho que a direita seja muito persuasiva. A gente precisava de 16 anos de cleptocracia lulopetista para perceber que esse era um sistema que tinha que ser interrompido. Ou seja, só quando a realidade se impôs de uma forma, assim, colossal, com o país à beira do abismo, a gente conseguiu dar uma guinada para a direita na sociedade, que eu chamo, na verdade, de um... Foi quase recalibrar a régua ideológica. Porque ela estava totalmente à esquerda. Lembra o Lula comemorando que não tinha... Só tinha gente de esquerda na eleição. Então, eu acho que, nesse sentido, por que a esquerda é mais persuasiva? Porque ela consegue endereçar o sentimento, ao passo que a direita está só na racionalidade. A arte da sedução, ela envolve também o emocional, as estratégias emocionais. E eu acho que, gradualmente, a direita está aprendendo a trabalhar um pouquinho melhor a linguagem e, assim, falando metaforicamente, está pegando mais mulher. Eu sei. Essa... Acho que a gente conversou com o Arthur aqui, ou com o Kim, que é uma questão que eu sempre... O papo que eu sempre levo com a molecada, os manos de direita, né, liberal. Porque isso que você falou me lembra a ideia, é como se quem não é de esquerda não tem narrativa. Sabe esse papo de narrativa? Então, assim, a narrativa, a narrativa, assim... Quem não é competitivo tem que se ferrar, e as mulheres não podem ser emancipadas... É porque a esquerda, ela avoca para si o monopólio da empatia. Sim. Isso é muito estratégico, né? Quando você vai no ambiente universitário, você vai ver os coletivos da esquerda, eles dão uma sensação de pertencimento para aquelas pessoas, eles jogam o emocional. Fala assim, olha, você, lá na Universidade de São Paulo, cheio de nerd, o monte de virgem, né, para usar aí uma terminologia, uma gíria coloquial e tal, o que a esquerda vai fazer? Ela vai, não, vem aqui, olha só que legal, olha esse universo que se expande aí para você, né, de relacionamentos, de experiências, enfim... Experiência é uma palavra-chave, gente. É, entorpecimento... Tem até um monopólio novo, um jogo Monopoly para milênios, já viu? Não vi isso. Porque às vezes você acumular patrimônio, você acumula experiência. Olha só, uma das coisas que eu fiz como empreendedor, eu tinha um site de venda de experiências na internet, olha só, eu vendia passeio de balão, salto de paraquedas... Você desencanou? Ah, desencanei, na verdade, assim, eu nunca fui muito de dar morro em ponta de faca, né, eu já fiz várias coisas, algumas bem-sucedidas, algumas que empataram, e eu fui galgando aí meus passos, principalmente na internet, até que uma das empresas chamou a atenção do grupo Buscapé, e eu acabei sendo investido por esse grupo, fiquei lá durante três anos, como diretor-presidente da empresa que eu tinha, depois vendi as ações e fui montar uma banda de rock. Então, eu acho que eu faço parte dessa direita mais festiva. E da banda de rock você foi para o debate público? É, como era banda de rock, é uma coisa muito nichada, a gente vive num país que, sei lá, 70% da carta musical é sertanejo, aí você tem mais uns 15% de funk, aí você tem o resto, né? Eu compunho em inglês. Então, a gente chegou até a fazer turnê nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu conheci o Jack Shankly, que foi o cara que descobriu os Arctic Monkeys, eu falei com esse cara 10 minutos, dei minhas demos para ele. Quando ele não retornou minhas ligações, eu tive o meu primeiro Bach. E quando eu estava em turnê nos Estados Unidos, em Nova York, eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro, o pessoal de produção da Rede Globo, chamando a gente por uma maldição para o Superstar. Aí eu falei, pô, beleza, troco as músicas de inglês para português, vão embora com a mídia da Rede Globo, dá para fazer isso virar uma carreira. Só que eu parei na última etapa, a gente chegou a tocar lá no Projac e tal, acabou não rolando, falaram que o som era muito pesado, e o programa ia mudar de horário, e aí eu acabei ficando meio desiludido com essa história. E aí, reencontrando alguns amigos, para almoçar, contar como estava a vida, eu encontrei um que queria ser vereador. E foi assim que eu entrei na política. E você já entrou com a percepção mais liberal conservadora? Sempre. Da onde que veio isso para você? Olha, é engraçado, né? Eu sempre fui imune ao socialismo, né? Eu, inclusive, eu tenho um hiato de política na minha vida, de 10 anos, que se deu na faculdade. Porque eu era presidente do Grêmio, eu gostava de política, todo mundo achava que eu tinha vocação para advocacia e tal. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu via a dureza que era a política universitária, e o nível visceral em que a coisa operava. Imagina, eu entrei na faculdade, em 2005, era o auge do Lula. Sim. Você imagina isso na Universidade de São Paulo. Eu nunca me senti tão pouco representado, num ambiente político, a ponto de me sentir desestimulado a participar. E por que você se sentia, como você falou, impermeável ao socialismo? É, porque isso nunca, assim, sempre me pareceu muito natural. Eu não precisei de uma grande epifania, sabe? Para perceber que o que a gente, o que convencionou se chamar de igualdade de resultado, é uma grande utopia, e que todas as civilizações que tentaram, de uma forma artificial, anular as diferenças que enriquecem a humanidade, elas ruíram, né? Você tem o comunismo, você tem até mesmo o nazismo, né? Então, você tem todas essas ideologias, esse grande laboratório da tragédia humana, que foi o século XX, estavam lá, escancarados para a gente. Eu estudei depois da queda do mundo de Berlim. Eu não tenho nenhuma desculpa para ser socialista. É verdade. Se a gente parar para pensar... Mas talvez a ignorância seja uma desculpa, para quem é socialista, do teu ponto de vista, sendo da tua idade, já que não sabe nada. Eu não sei exatamente o que faz uma pessoa, e principalmente o jovem, eu estava me questionando isso, né? Porque quando você pega o finalzinho da adolescência, o começo da vida adulta, a pessoa está em busca da sua identidade pessoal, né? Então, uma coisa mais comum é você querer alienar a autoridade parental e buscar a sua independência. Agora, é incrível como as pessoas, elas mudam de autoridade, né? Então, o cara sai da autoridade patriarcal e se submete a um sistema de crença, né? Vamos chamar assim, um sistema político ideológico, que é, vamos dizer assim, que opera em uníssono, baseado em cartilhas, né? Que coloca, basicamente, você está trocando a autoridade familiar pela autoridade estatal. Que, às vezes, até pior, né? Às vezes, não sempre, porque ela é opressora, por definição. O Estado não te ama. A família te ama. O Estado não te ama. Então, o cara troca a autoridade paterna pela autoridade do, sei lá, do líder político. É bizarro isso. Você já leu Fomises? Se eu já li? É. Não, só ouço falar. Eu senti uma certa vibe do Fomises, do que você estava falando, né? Olha só. Quando você estava falando de uma certa percepção intuitiva, que as pessoas são diferentes. Sim. E de que, portanto, a liberdade de ação pressupõe certos riscos, né? De que uns vão para cá, outros vão mais além e tal. Como é que você percebe essa, esse debate aqui no Brasil, liberal, conservador? Outro dia, eu estava, acho que na PUC, a gente ia começar uma mesa, alguma coisa assim, e eu estava lá no café, lá em cima do quinto andar, aí se aproxima um menino, um aluno lá de ADM, como ele se apresentou, e ele pergunta para mim assim, poder, você se considera mais liberal ou mais conservador? Que é uma certa ânsia de querer encaixotar as pessoas e tal. Facilita o entendimento. É, organiza num certo nível do repertório, organiza. A questão é que, na verdade, na história da filosofia, digamos, mais à direita, não à esquerda, liberal e conservador são conceitos que cruzam um com o outro, porque, a rigor, o pensamento conservador britânico descende do liberal e do John Locke. Então, você tem uma linhagem. Como que você vê essa coisa do debate aqui no Brasil? Você que está tão inserido no debate em mídias sociais, liberal, conservador, essa... Quem ironiza muito isso é o professor Marco Antônio Vila. Ele tira o maior... Ele teve aqui. Ele tira o maior sarro desse negócio de conservador nos costumes e liberal na economia. Ele que se declara. Quando eu perguntei para ele, qual, professor, qual caixa? Eu preciso te colocar numa caixa urgentemente, para compreender o mundo, vamos encaixotar todo mundo. Que caixa eu coloco, senhor? Ele falou brincando assim, ah, republicanismo radical. Eu achei ótimo. É, eu já vi ele falar isso. Eu achei muito. Eu achei muito legal, né? O conceito de coisa pública e realmente... É coerente com as declarações dele, sempre prezando aí pelo interesse público e pela coisa pública, né? Como algo sacrossanto, né? Agora, essa dicotomia entre liberais e conservadores, eu acho que... Eu sou muito mais de procurar pontos de contato, sabe, Pondé? Porque, como você bem colocou, né? O conservadorismo, ele vem do liberalismo clássico. Sim. E aí você começa a ter toda uma gama de subclassificações. Então, você tem desde o ANCAP até o NELCON, né? Então... Que o Vila não gosta. É, exatamente. Esse tipo de coisa. Mas eu acredito que o ponto em comum é que tanto o conservador quanto o liberal, eles ainda prezam pela liberdade como um valor fundamental e não a busca utópica pela igualdade artificialmente estabelecida pelo poder do estamento burocrático. Essa é a grande diferença. E aqui que está a principal convergência. É você dar, como você colocou, você dar espaço para que o indivíduo realize o seu pleno potencial e se for para ter algum tipo de ação estatal, que ela seja na base, né? Então, portanto, focado na igualdade de oportunidade e não na igualdade de resultado. Existe uma grande confusão no debate público brasileiro do que é igualdade de oportunidade e do que é igualdade de resultado. Por exemplo, as pessoas acham que cotas em universidade, a gente está falando de igualdade de oportunidade. Não é igualdade de resultado. Você efetivamente modifica uma realidade de mérito para privilegiar pessoas. Sim. E, inclusive, incorrendo no erro de reparar uma injustiça com outra injustiça. Quando o que seria igualdade de oportunidade seria lá na base. Claro, no início da formação, da educação. E isso vai, assim, isso vai desde a primeira infância. É nos primeiros anos da vida do indivíduo que a gente já consegue dar uma vantagem competitiva para ele do ponto de vista intelectual. Isso pensando holisticamente, desde questões de nutrição, saúde, incentivo à leitura, alfabetização. Eu acho que esse deveria ser o foco do Brasil. Agora, esse aqui não é um país sério. Você pega aí o número do Fundeb, cada aluno do ensino fundamental sai por menos de 3 mil reais, ou cerca de 3 mil reais. Já do ensino superior é mais de 40 mil reais. E aí você tem essas distorções, como essa da qual eu usufruí, de ter uma faculdade de elite. A São Francisco. Exatamente, que eu cursei de graça as custas do povo pagador de impostos aqui em São Paulo. Isso é uma culpa que eu carrego, isso é uma bandeira que eu levo, de combate ao privilégio, como aquele direito pelo qual todos pagam e pouquíssimos usufruem. Agora, voltando um pouco, quando você citava o Vila, essa coisa do conservador de costumes e liberar a economia, isso não é um pouco, pelo menos numa certa esfera, o projeto do governo Bolsonaro? Eu acho que sim. Isso, inclusive, explica a parte da ironia do Vila. Sim, que está exatamente nesse lugar aí. Sim, sim. Mas assim, quando a gente pensa no governo Bolsonaro, a ideia de reunir de um lado o grupo que tem se chamado de ideológico, ao redor do Olavo e de seguidores do Olavo, que seria o conservador de costumes, com o lado do Guedes, que é um lado vomizes total, hayek total. Escola de Chicago. Então, você acha que, quando você olha do ponto de vista de alguém que está em um debate público, como você vê isso? Como está andando o governo Bolsonaro? Bom, em relação ao conservador nos costumes e liberar a economia, eu acho que é perfeitamente possível conviver. Inclusive, eu acho que isso acaba endereçando os principais problemas, porque, de fato, a gente precisa ter muito mais liberdade. Você pega aí o ranking da Heritage Foundation, nós somos a centésima, quinquagésima, terceira, economia de 180. Por meio ponto, a gente não é classificado como economia reprimida. O ranking do InBusiness também, estamos além da centésima posição, tudo horrível. Então, a gente precisa de um choque de medidas liberais na economia. Isso vai desde reforma previdenciária até tributária, passando por diversos pontos de redução de burocracia, esse tipo de coisa. E nos costumes, é inegável que a gente vive numa crise ética e moral. A sociedade, ela está se desconstruindo. E tem alguns exemplos que são evidência, assim, é o óbvio ululante. Quando você tem professores que apanham dos alunos, você tem uma sociedade, Pondé, na qual os maus elementos, eles são praticamente incentivados a cometer crime. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar o pior delito que existe, o homicídio. Então, o crime contra a vida. A taxa de solução de homicídios no Brasil é entre 5% e 8%. Então, estatisticamente, significa que a pessoa tem que matar 20 vezes antes de ser capturada. No Brasil, se você é um mau caráter, o crime compensa. Se você não tem o freio moral, se você é um párea, se você usa o seu livre-arbítrio para promover a ruína, você tem todos os incentivos para permanecer nessa atividade. Por isso que eu acho que o conservadorismo, que não acha que a moral é tão fluida, que não vai fazer relativizações, que não vai ficar aí lucubrando se o criminoso é uma vítima social, que vai voltar para a base e falar, não, olha, aqui é o império do livre-arbítrio, o direito penal se baseia nisso. Ele não vai ficar tão obcecado por ressocialização e vai focar nos outros objetivos da pretensão punitiva do Estado. Então, ele vai falar da punição efetivamente, da prevenção, porque se afasta o cara, e da retribuição social. Porque ninguém está olhando para a vítima. Como é que você pacifica uma sociedade quando o cidadão de bem oferece menos benefício do que o criminoso? Então, onde você acha que veio essa... Bom, teoricamente, a gente pode dizer que veio do Marx, do Rousseau, mas outro dia eu via uma amiga falando assim, não, porque fulana não entende que alguém que cometeu o crime o fez porque nasceu numa situação econômica X, Y, Z. Isso que você está falando aí. Portanto, ela acha que essas pessoas devem ser castigadas, quando na realidade são vítimas sociais. Você está dizendo. Do ponto de vista do mapa filosófico, político, a gente acompanha Rousseau, Marx e todos os derivados. Principalmente a escola de Frankfurt. Mais recentemente. O Marx se fala, como é que é? O criminoso é uma espécie de revolucionário. O Marx é o pai da esquerda nova. Essa esquerda bem radical aí, que inclusive nos Estados Unidos dá no pau que dá nas universidades. Exatamente isso. Mas por que você acha que as pessoas, não quem leu Marx ou Marx ou Rousseau, seja lá o que for, por que as pessoas abraçam isso? Tua opinião. Minha opinião. Por que as pessoas de repente esquecem que, por exemplo, fulano roubou, matou, violentou, agora, elas lembram mais o fato dele ter, por exemplo, crescido numa favela? Sim. Do que isso que você disse. Ao invés de pensar na vítima, pensa só no criminoso. Então, onde você acha que vem essa tendência? São vários fatores. Alguns. Hegemonia de narrativa. Certo? Sim. Então, você tem, você pega a técnica jornalística contemporânea, né? Rapaz é acusado de dar dez tiros em senhora. Rapaz. Todos os eufemismos, né? Para tratar de um cara, de um criminoso, preso, assim, capturado em flagrante, né? Então, você tem isso. Hegemonia de narrativa. Outra coisa que a gente falou. A questão da empatia. E tem muita empatia relacionada à culpa também, né? Uma culpa capitalista, uma culpa elitista. Você, na sua posição de classe média, classe média alta ou elite, você sente aí os privilégios, né? Na acepção mais ampla da palavra, você se sente aí um cara bem afortunado, privilegiado, e aí você olha com condescendência para quem na pirâmide social está abaixo. E aí você faz um mau uso da sua empatia, que, na verdade, é reflexo de um elitismo. Aquele filme Dogville, muito bom, com a Nicole Kidman, ele fala isso, né? Num determinado momento. Você é tão arrogante, mas tão arrogante, que você tolera nos outros comportamentos que você não tolera em você mesmo. É, o pai fala para a filha. É, aquele arremate maravilhoso. Final. E aí, como que isso linca com o conceito de vítima social? Você lá da elite, né? Geralmente é isso, né? O pessoal que fala do morro olhando com vista para o mar, né? Ou fazendo documentário. É, fazendo documentário, fazendo arte. Enfim, o cara vai falar o seguinte, fala, não, olha, ele é vítima da conjuntura. Agora, isso é um grande desrespeito à maioria absoluta desse país que é pobre e honesta. Então, vamos pensar com a racionalidade da direita. Se você tem uma população submetida às mesmas condições, falta de acesso à educação, à infraestrutura básica e à renda, por assim dizer, o povo favelizado desse país, você tem uma população de 100%, menos de 5% de alguma forma, direta ou indiretamente, implicadas em atividades marginais. Qual que é a variável? A variável é índole. Se eles estão sujeitos às mesmas condições de temperatura e pressão. Então, é um enorme desrespeito você fazer uma correlação entre pobreza e crime. Até porque, olha a quantidade de criminosos que a gente tem gestada nas elites desse país. É só olhar para Brasília. Ali não tem nenhum pé rapado. Então, uma vez, eu conversando com um frentista no posto de gasolina, ele... Grande filósofo. Grande filósofo. Então, ele olhou e falou, é, o senhor é lá da TV Cultura, não sei o quê. O senhor fala lá para os seus colegas lá, vocês ficam lá falando que ladrão, bandido, é bandido, é ladrão porque é pobre? Na minha família não tem ladrão não, viu, doutor? Assim mesmo. Na minha família não tem ladrão não, viu? Quem é bandido, é bandido que não presta. Vocês ficam falando que é porque é pobre? Não é a mesma coisa que você está dizendo? É idêntico. Mas eu acho, na verdade, que toda essa repercussão aí que o meu trabalho está tendo, por algum motivo, eu vocalizo o que essa turma pensa. Assim, eu sou um frentista que foi estudar na USP. É verdade. Sim, eu sei. É verdade, eu tenho muito orgulho disso. E por que você acha que você tem essa sensibilidade? Já que você não é um frentista. Não, né? Entende? Bom, eu sempre fui um cara muito observador e a minha carreira, que não é carreira, porque cada hora eu estava fazendo uma coisa, eu sempre fui muito eclético. Então, poxa, com 19 anos eu organizava eventos. Eu cheguei a ter, sei lá, em uma noite, 180 pessoas abaixo de mim. Então, eu tinha que falar desde o segurança até com o garçom. Então, enxergar o protagonismo desse cara na sua própria história. Perceber que ele, assim como eu, tem passado, presente, futuro, família, sonhos. Isso, eu acho que isso que me jogou de vez para o conservadorismo, no sentido de que eu não me imagino como brincando de títere com ninguém. E eu vejo essas pessoas senhoras do seu próprio destino. Eu não acho que elas são vítimas de uma sociedade essencialmente opressora, que está interessada em reprimi-las. Não, eu vejo o potencial de mobilidade social. Quem eu vejo atrapalhando essa mobilidade social são justamente as pessoas que tomaram para si esse discurso da empatia e tal. Afinal de contas, se você pensava, as grandes mazelas sociais do Brasil, os mecanismos perversos, as grandes e gigantescas engrenagens perversas de transferência de renda, são políticas de esquerda. Todas essas superaposentadorias que estão aí, política de esquerda. Essa cunha que separou o Brasil privado do Brasil público, que são só 5,5% da população, isso é tudo política trabalhista de esquerda. E essa turma está drenando o dinheiro do nosso país e levando para o que o Bernie Sanders lá chama de top 1%. Como o Brasil é um país bizarro, no 1%, a maioria das pessoas são funcionários públicos. E às vezes de esquerda. Inclusive como funcionário público. Agora, você ainda acha que você faz parte de uma minoria no debate público, Caio? Sim. Acha que sim? Sim. Há alguns exemplos, né? Citar recentemente a rusga que houve entre o presidente da Câmara e o governo, certo? Eu me senti, assim, praticamente uma voz solitária, mostrando que o resultado das urnas apontava um estado de estafa da população com o que se convencionou chamar, e aqui eu vou usar aspas gigantescas, articulação política. Eu estou querendo que me expliquem o que é articulação política, viu, Pondé? Porque, na minha concepção, a articulação política deve ser fundada no diálogo e objetivar o quê? Esclarecimento e aprimoramento do texto legislativo. Mas, na verdade, o que quer dizer articulação política é o seguinte, o meu voto está à venda de acordo com as vantagens que você me oferecer. E qual não foi a minha revolta ao ver que os meus novos colegas da mídia ficaram de joelhos para essa narrativa, certo? Aceitando aí de bom grado essas velhas práticas e, em última análise, levando o maquiavelismo político à enésima potência, né? Os fins justificam os meios. Então, para aprovar a reforma, o governo tinha mesmo que sentar na mesa e negociar nesses termos, o que eu considero um grande absurdo, porque aí já fere um imperativo categórico, aí já foi trazer mais um filósofo aí, a Baird. O Kant. Ele mesmo. Obrigado, cara. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Na verdade, foi uma honra, viu, professor? Eu queria muito conhecer o senhor. Muito obrigado. Ele parou para respirar. Não, eu não tinha mais nada a falar. Eu opero em 90%, entendeu, Pondé? É a pessoa mais pedida do canal. Foi. Pediram muito para você vir aqui. Está mal, né, professor? É? Imagina o estado de coisas que está no Brasil.